Olá meus amigos, paz seja convosco, Deus os abençoe de maneira poderosa, de maneira gloriosa, que as mãos do divino mestre estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, que este programa hoje ele possa te encontrar com muita vida, saúde, muita esperança, muita paz, vontade de viver, que as mãos do senhor possam estar sobre a sua vida, te alcançando de maneira muito especial, uma honra pra nós, estamos aqui eu, pastor Ivan, né pastor Ivan, para trazer uma palavra de bênção, de alegria pra sua vida e antes da gente começar aqui, eu gostaria apenas de passar pra você a agenda semanal da igreja do evangelho quadrangular, nós estamos na rua circular número cento e quarenta no centro de Nanuque, mas nós temos a nossa igreja em Serra dos Aimores, em quatro endereços, nós temos a nossa igreja no bairro Vila Nova, no bairro Getúlio Vargas, no Caique, no Vila Esperança, no UDR, me ajuda aí pastor Ivan, Feirinha, né? Então nós estamos em muitos endereços também aqui em Nanuque e a agenda que nós vamos passar aqui, né? Muitas das nossas igrejas seguem a agenda da igreja sede. Olha, todas as segundas-feiras, às dezenove horas, o tabernáculo da oração e adoração. Uma horinha de oração é o seu TSD, o seu tempo a sócio com Deus. Você pode vir orar conosco, independente do seu credo religioso, né? Você pode estar conosco, independente da sua profissão de fé, você pode vir orar conosco e se encher da presença do nosso Deus. Na quarta-feira, às sete e meia da noite, a grande quarta-feira da vitória. Nós estamos com a campanha O Altar Resolve. Dentro dessa campanha O Altar Resolve, nós iniciamos agora uma corrente especial que fala que o Senhor Deus faz cessar toda a guerra. E quando nós falamos de guerra, estamos falando de guerra pessoal, né? Existem muitas pessoas travando guerras pessoais, guerras internas, guerra na área emocional, guerras no corpo físico, né? São doenças, enfermidades, dores, muitas pessoas travando grandes batalhas contra os vícios, batalhas na família, com os filhos, né? Tantas batalhas que nós enfrentamos no mundo espiritual. Mas o Senhor Deus, ele diz que a peleja não é sua, ele vai pelejar por você. O Senhor dos Exércitos, ele vai lutar a sua batalha. Quarta-feira, sete e meia da noite, Deus tem uma palavra poderosa pra sua vida. E nós estamos esperando você. Quarta-feira, sete e meia da noite, O Altar Resolve, Deus faz cessar toda a guerra. Vem estar conosco, convide os seus amigos, a sua família, os seus vizinhos, Deus tem algo sobrenatural pra sua vida, em o nome de Jesus. Sexta-feira, nós temos as nossas células, no sábado, culto de jovens, às dezoito e trinta e no domingo, às nove da manhã e às sete e meia da noite, nós vamos estar com a nossa, nosso culto de ceia, né? Lembrando que sábado agora, antes da ceia, no sábado, às dezesseis horas, nós estamos no monte, fica ali aquela pedra entre o bairro Santa Helena e os sete de setembro. Nós estamos ali reunidos às dezesseis horas, por um momento extraordinário e você é o nosso convidado, vem pro monte com a gente, vamos levantar juntos um clamor. Ali nós oramos por Nanuque, pelo estado de Minas, pelo Brasil, oramos por Jerusalém, por Israel, pelas nações, oramos pelas autoridades, oramos em favor de todas as profissões, nós levantamos um clamor pela família, vem orar conosco, vem levantar o seu clamor também, nós vamos estar ali na presença do senhor e vai ser uma honra de receber. No domingo, nove da manhã e sete e meia da noite, a grande reunião dos vencedores, a grande reunião do Espírito Santo. Estamos com a série de mensagem Eclesia, a Igreja de Jesus, vem estar conosco e também participar da Santa Ceia. Quem é salvo, não perde a ceia. Quero adiantar pra você, nós estamos fazendo o seminário quadrangular, quarta-feira agora, nós vamos estar com o seminário quadrangular no bairro Getúlio Vargas, na igreja da pastora Iraildes, às sete e meia da noite e no dia dezoito de junho, vai ser na nossa igreja sede, rua circular número cento e quarenta, no centro de Nanuque. O seminário quadrangular é uma benção. Muitos pastores, louvor, adoração, oração por cura divina, presença do Espírito Santo, não perca, Deus tem algo muito grande, poderoso, maravilhoso para a sua vida em o nome de Jesus. Pastor Ivan, vamos aqui para o texto da palavra do nosso Deus, eu e o pastor Ivan, vamos conversar aqui e o pessoal de casa junto conosco, né pastor Ivan? Com certeza. Na empresa, onde que eles estiverem agora, na rua, dentro do carro, tá ouvindo esse programa, assistindo o programa, você vai poder dialogar conosco e o Espírito Santo vai estar com você, onde você estiver, trazendo o discernimento dessa palavra para o seu coração. Mas presta atenção, olha bem, Jesus, ele cura muitas pessoas. Mateus capítulo quinze, versículo vinte e nove, vai dizer assim, olha, Jesus então partiu daquele lugar e voltou para junto do lago da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou ali. Uma grande multidão foi até a ele, levando consigo coxos, cegos, mancos, mudos e muitos doentes. Eles eram colocados aos pés de Jesus e este curava a todos. Os mudos voltavam a falar, os mancos eram curados, os coxos podiam andar e os cegos recobravam a visão. E todo o povo, ao ver aquilo, ficou muito admirado e deu louvores a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele tinha consigo a palavra da verdade. A Bíblia diz que ele era um homem manso, humilde e ele ensinava da maneira que todo mundo podia entender. Aquele mais intelectual que havia estudado e também aquelas pessoas simples que às vezes não tinham o mesmo estudo dos outros, mas tanto aquele que tinha pouco conhecimento como aquele que tinha um conhecimento muito profundo, podia entender as palavras de Jesus. E agora nós vemos que além de ser um homem que se fazia entender, que anunciava o reino de Deus, anunciava o arrependimento, ele também era poderosamente usado. Ele era 100% homem e 100% Deus. E sendo 100% Deus, olha os milagres que Jesus operou. Olha o pastor Ivan, como que ele ali assentado ao monte, as pessoas acreditavam na palavra de Jesus. E o que nós vemos aqui, o pastor Ivan, foi que eles trouxeram doentes com todo tipo de enfermidade, da pessoa cega, surda, até aquele que tinha impossibilidade de andar. E todos que vinham à presença de Jesus, saíram dali curados, pastor Ivan. Ali estavam as pessoas necessitadas, né pastor? Pessoas carentes, pessoas que estavam em busca de uma cura. E esse texto, ele é muito forte, porque ele me faz entender que Jesus sempre está no lugar certo, na hora certa, para trazer a bênção certa. E essas pessoas que estavam ali enfermas, coxos, mancos, pessoas de diversos tipos de enfermidade, que estavam carentes. E o nosso mestre estava ali no momento certo, para trazer, né, a cura para aquelas pessoas, a libertação. Ali tinham pessoas desanimadas, né, desmotivadas, pessoas que não estavam conseguindo mais ter ânimo, porque todo mundo estava doente, todo mundo estava sofrendo, sendo massacrado. E de repente, Jesus, naquele lugar, ele opera um grande milagre, pastor Alexandre. Pastor Ivan, e você tocou num ponto muito importante, e talvez você que está do outro lado aí, acompanhando o programa Visita ao Seu Lar, talvez você esteja hoje, também desanimado, até desacreditado. Talvez você esteja hoje pensando em desistir da vida. Aquelas pessoas que foram levadas até Jesus, você vai observar o que nós lemos aqui no texto. Ali tinham pessoas com problemas visuais, pessoas que haviam perdido a visão. Ali haviam pessoas que já não ouviam mais, perderam a audição. Pessoas que eram coxas, não podiam andar. E olha que estão sendo apontados aqui, os problemas mais graves. Mas existiam pessoas ali com todos os tipos de problemas imaginados. As doenças, enfermidades, as dores daquela época, existiam pessoas ali aos pés de Jesus e que foram em busca da alegria que o pastor Ivan falou. Foram em busca da motivação para viver que também o pastor Ivan, ele falou. Jesus, ele cura todas aquelas pessoas, devolvendo a audição, devolvendo a capacidade de ver, devolvendo a habilidade de mover o corpo, de poder andar e todas as pessoas que chegaram diante de Jesus naquele dia com fé foram curadas de todas as enfermidades, de todas as doenças, de todas as dores. Quando o pastor Ivan fala, pastor Ivan, que tinham pessoas ali desmotivadas, pessoas tristes, angustiadas, nós estamos falando sobre problemas na alma. E nós vamos ver que hoje, o que nós mais ouvimos e a doença do século hoje é emocional, é opressão, depressão, angústia, ansiedade e nós vamos ver que essa doença é mais antiga do que nós podemos imaginar. Existiam pessoas ali com problemas seríssimos, mas todos voltaram para casa curados. Olha o que que disse aqui no último versículo que nós lemos, né? Olha o que que falou, os mudos voltaram a falar, os mancos eram curados, os coxos podiam andar e os cegos recobravam a visão e todo o povo ao ver aquilo ficou muito admirado e deu louvores ao Deus de Israel, pastor Ivan. Olha, o que que Deus quer, pastor Ivan? É ver o povo dando glória ao nome dele, quando nós somos curados, eu pastor Ivan, tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu também cheguei na igreja precisando de milagres e preciso de milagres até hoje. E tudo aquilo que eu cheguei pedindo ao senhor, eu alcancei e não foram poucas às vezes e não serão e não vai cessar nunca a minha gratidão e os motivos que eu tenho para dar glória ao nome do senhor. Olha pastor Ivan, a alegria daquele povo. Com certeza pastor, Jesus ele é o médico dos médicos, se ele, ninguém pode vencer a Deus no dar, né? O filho ele pede ao pai um pão, o pai não vai dar uma pedra, não vai dar uma cobra, se nós sendo pessoas maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus. Então Jesus ele sempre está pronto para nos curar, ele é conhecido como o grande Jeová Rafa, o médico dos médicos, o médico que cura o corpo e também cura a alma. Então você meu amigo, você minha amiga, você que está aí na sua casa agora, que está enfrentando um momento difícil de enfermidade, quer te convidar, assim como Jesus estava presente naquele local, a onde estavam os necessitados, pessoas pastor Alexandre, necessitadas. Isso é muito interessante, Jesus sempre está no lugar certo, na hora certa, para trazer a vitória certa para o seu povo. Então Jesus, ele quer curar o seu corpo, é com você mesmo que Deus está falando, Jesus quer curar a sua alma, ele é o médico que cura o corpo, que cura a alma e esse mesmo Jesus que estava naquele local, que estavam inúmeras pessoas necessitadas, carentes, tanto física quanto emocionalmente, esse mesmo Jesus ele está aqui, né, nesse momento quando nós orarmos, quando nós clamarmos, eu tenho certeza que Jesus vai te visitar com cura, ele vai visitar você do alto da cabeça até a planta dos pés e onde houver uma enfermidade, eu tenho certeza pastor Alexandre, pelo poder da fé, pelo poder da oração, que Jesus vai te visitar nesta hora, tenha fé, acredite e eu tenho certeza que ele vai visitar e você nunca mais será o mesmo, ele vai te visitar com cura em nome de Jesus. Pastor Ivan, e uma coisa muito interessante meu amigo, talvez você esteja sofrendo e o seu sofrimento pode acabar agora, você pode dar um passo muito importante na sua vida, talvez o que te ensinaram na vida foi não crer, né, quantas pessoas que duvidam do poder de Deus, duvidam da Bíblia, duvidam da igreja, né, eu quero dizer pra você que Jesus, ele é o senhor da igreja e todas as vezes que nós nos reunimos, Jesus está lá, o mesmo Jesus que estava lá naquele monte, próximo do lago da Galileia, assentado e as pessoas vieram de todos os cantos e trouxeram os doentes, os enfermos, aqueles que estavam com dores e as pessoas voltaram pra casa curada, esse mesmo Jesus, ele está presente nas nossas reuniões e quarta-feira agora nós vamos estar orando por cura divina e por milagres. Deus faz cessar toda a guerra, Deus faz cessar toda a guerra, toda a guerra interna na sua vida, toda a batalha que você está enfrentando, o senhor pode guerrear ela por você, ele pode batalhar ela por você. E eu quero te convidar pra quarta-feira agora, sete e meia da noite, você está conosco, na quarta-feira da vitória, o altar resolve a poderosa corrente das sete orações, Deus faz cessar toda a guerra. Eu quero convidar você agora para um momento de fé, comigo e com o pastor Ivan. Nós não sabemos como está a sua vida agora, mas aquele que importa sabe. Talvez você esteja agora sentindo dor, enfermo, com uma situação muito difícil na sua vida. O mesmo Jesus que estava naquele monte e que operou tantos sinais e maravilhas, ele está presente conosco aqui no estúdio agora, ele está presente aí na sua casa com você, ou no seu carro, ou no sítio, ou na fazenda, na casa de recuperação, na cadeia pública, aonde você estiver, se você tiver fé e crer no poder do nome de Jesus, ele está com você. Prepare o seu copo com água, deixa aí ao lado do seu televisor, já já nós vamos orar pela água. Mas agora, nesse minuto, eu e o pastor Ivan vamos orar pela sua vida. Pastor Ivan vai começar essa oração, eu vou terminar, serão três minutinhos clamando a Deus pela sua vida. Aonde você estiver, para tudo que você estiver fazendo, para o seu carro agora, fecha os teus olhos conosco, receba esta oração de fé. Senhor, meu Deus e meu pai, aqui nos estúdios da TV Três Fronteiras, nós unimos a nossa fé em oração ao Senhor. Meu Deus e do outro lado dessa tela, meu pai, estão pessoas necessitadas, enfermas, com problemas físicas e emocionalmente. E eu tenho certeza, meu pai, que tu és o médico, o médico dos médicos, que cura o corpo e que cura a alma. Por isso, meu pai, eu bato na tua porta. Eu peço ao senhor, visite este meu amigo, esta minha amiga, que está carente neste momento, que precisa de uma cura no corpo físico, meu pai, esta dor que não passa. Meu Deus, esta enfermidade e que esta pessoa já tomou vários remédios, já passou por vários médicos e a dor não passa. Ah, meu Deus, visite esta pessoa agora, meu pai, com as tuas mãos curadoras, toque nesta pessoa agora, meu pai, toque no local da enfermidade agora, meu pai, e venha repreender todo o mal, dor localizada nos órgãos internos, nos órgãos externos, dores lombais, dores das articulações, em nome do senhor Jesus agora. Eu quero dar uma ordem agora, que toda dor bata em retirada, em o nome do senhor Jesus, que toda dor vai embora agora. este corpo não é seu, essa vida não é sua, essa doença não pode mais, meu pai, permanecer no corpo desta pessoa. Por isso, eu te peço, meu Deus, visite o meu irmão agora, visite a minha irmã agora, com cura e com libertação, em o nome de Jesus. Eu declaro, eu afirmo, a cura chegando agora, na vida desta pessoa, que atentamente ouve e ora conosco. Nós acreditamos no teu poder e profetizamos cura e libertação, em o nome de Jesus. Deus, meu Deus e todo poderoso pai, nós oramos, meu Deus, e concordamos com a oração do pastor Ivan. E agora, meu pai, depois de curado o corpo físico, depois, meu Deus, de curado os ossos, a carne, o sangue, a pele, os órgãos internos. Nós oramos, meu Deus, para a alma deste teu filho, desta tua filha, meu pai. Sabemos, meu Deus querido, que não existe uma injeção, meu pai, um comprimido, um xarope para a alma. Por isso, nós te pedimos, meu pai, toca na alma do teu filho, da tua filha. E toda ansiedade, depressão, angústia, opressão, batem retirada agora. E que a cura seja completa, na alma e no corpo físico, para a glória do pai, do filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Meus amigos, levante agora, junto comigo, com o pastor Ivan, o seu copo com água. Pai, nós oramos, declarando consagrado este copo com água ao Senhor. E uma gota do teu precioso sangue, meu Deus, esteja sobre esta água, que a água se transforme no grande remédio do Senhor. E que ao beber, a cura seja consolidada. Sobre os documentos que estão perto deste da TV, eu aprendi com a minha mãe, que aonde o Senhor passa, nada embaraça. Declaramos a tua bênção para sempre. Amém. Beba sua água conosco. Deus abençoe a sua vida. Que você receba um grande milagre do Senhor. Nós estamos te esperando na igreja. A igreja é do Senhor Jesus e Ele vai cuidar de você. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. E viva Cristo, o nosso Senhor. Fiquem todos com Deus.